Vejo o mar Vejo o mundo E do rei que é Cristo mudo Sinto o tejo como o sangue Sinto tudo É como se a alma Se entregasse sem saber Das muralhas do castelo Mato a tua sede Com o vinho Que a senhora lá do monte Mandou Para a saia Sardinhas na braça Cantamos o fado E os santos vão descer Ai, Lisboa Senti saudades de ti Ai, Lisboa Senti saudades de ti Com a torre do Belém Marco a minha hora Para a partida Por Alcântara Passo a noite Perdida Perdida nos encantos Daquele homem Que vive na graça Do meu coração Fecho os olhos No mosteiro Só por um segundo Deixo tudo Corro sob o arco do túmio Tão livre Como o sonho De ver-te de novo De manhã Não acordar Ai, Lisboa Senti saudades De ti Ai, Lisboa Senti saudades De ti Legenda Adriana Zanotto